Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações, isso mesmo, neste vídeo vamos treinar adição e subtração de frações se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações vamos lá, 7 quartos mais 9 quintos, quanto que dá? professor, eu não sei como fazer, o que eu faço? preste atenção, você vai aprender professor, é só somar em cima e somar embaixo? por favor, não diga isso, é um pouco mais complicado mas eu tenho certeza que você é capaz de aprender veja como que a gente vai fazer eu vou colocar aqui um traço grande de fração e eu vou começar fazendo o seguinte 4 vezes 5, quanto que dá? ah, professor, eu sei a tabuada, 4 vezes 5 é 20 ah, então eu vou escrever 20 bem aqui preste atenção, esse foi o primeiro passo a gente multiplicou aqui, tá? muito bem e 7 vezes 5, quanto que dá? 7 vezes 5, professor, é 35 então eu vou escrever 35 bem aqui a continha que nós estamos fazendo é de mais eu vou colocar um sinal de mais bem aqui e quanto que é 4 vezes 9? professor, 4 vezes 9 eu conheço a tabuada é 36, então eu vou escrever 36 logo em seguida bem aqui pronto, essa parte acabou foi muito difícil? professor, deixa eu ver se eu entendi primeiro você multiplicou 4 vezes 5 que é 20 colocou o resultado aqui perfeito depois você fez 7 vezes 5 que é 35 colocou o resultado lá exatamente a continha era de mais você colocou um sinal de mais ótimo depois você escreveu 36 que é o resultado de 4 vezes 9 aqui na frente exatamente foi exatamente isso que a gente fez e para concluir o que a gente vai fazer? a gente vai repetir este denominador que é 20 e o numerador quanto que será? bom 35 mais 36 se você fizer a continha de mais com calma você vai ver que dá 71 isso então o resultado de 7 quartos mais 9 quintos é 71 vinte avos professor, pensando bem até que não é muito difícil não você fez 4 vezes 5 escreveu 20 ali 7 vezes 5 escreveu 35 ali a continha era de mais você colocou mais 4 vezes 9 você colocou 36 ali repetiu o denominador que era 20 e 35 mais 36 dá 71 você escreveu em cima perfeito exatamente isso professor, e na conta de menos como que vai ser? muito parecido observe vou colocar aqui um traço grande de fração e eu vou começar multiplicando 4 vezes 5 é 20 eu escrevo 20 bem aqui aí eu vou multiplicar 11 vezes 5 é 55 fácil eu escrevo bem aqui e logo em seguida eu vou colocar um sinalzinho de menos bem aqui eu estou fazendo a continha de menos agora 4 vezes 9 é 36 eu vou escrever bem aqui e essa parte acabou eu fiz assim 4 vezes 5 20 escrevi bem aqui 11 vezes 5 55 escrevi bem aqui coloquei o sinalzinho de menos e 4 vezes 9 é 36 escrevi bem aqui para concluir olha o que eu vou fazer eu vou repetir esse denominador que é 20 e vou fazer essa continha aqui 55 menos 36 quanto que dá? 55 tira 6 dá 49 49 tira 30 dá 19 então o numerador é 19 55 menos 36 é igual a 19 a gente pode até dizer que 11 quartos menos 9 quintos é igual a 19 20 avos nossa professor como é fácil eu acho que entendi se você entendeu mesmo deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver se você quiser continuar praticando eu sugiro que você calcule 1 meio mais 1 terço 3 quartos mais 2 sétimos 5 sextos mais 4 nonos bom 7 quartos mais 9 quintos a gente já acabou de fazer né mas esses outros aqui servem como exercício para você espero que você tenha te resolver a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.